Olá, boa tarde para você. O governo agora está de volta. Depois de meses paradas, muitas escolas se preparam para retomar as atividades e as instituições da rede básica de ensino do país vão ter um reforço de 454 milhões de reais do Ministério da Saúde para garantir um retorno seguro. Um guia com orientações também foi lançado e define protocolos que devem ser seguidos por diretores, professores e alunos. O guia elaborado pelo Ministério da Saúde traz informações sobre o novo coronavírus, principalmente em relação a crianças e adolescentes, e conta com orientações para a retomada segura das atividades escolares de modo presencial. São 16 páginas com informações sobre a importância do uso constante de máscaras e da higienização de todo o ambiente escolar. Entre as dicas estão evitar o uso de áreas comuns, como parquinhos e pátios, escalonar os horários de chegada e saída dos estudantes e dos intervalos, optar por atividades físicas individuais e ao ar livre. Também há orientações sobre o que fazer caso surge algum caso de covid-19 na escola. Isso estará atrelado, estará condicionado, a variação da curva epidemiológica, a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, a decisão do gestor local que levará em consideração todos esses aspectos, para que nós tenhamos um retorno seguro à atividade escolar, que é tão importante também para o desenvolvimento psicomotor e o desenvolvimento mental de todas as crianças e de todos os estudantes. O Ministério da Saúde destinou 454 milhões de reais para ajudar as redes de ensino estaduais e municipais a seguirem as orientações do guia. O dinheiro deve ser usado para a compra de material de higiene e proteção, como álcool 70% e máscaras. Nós estamos dando um reforço com recursos federais com essa finalidade, com o objetivo de garantir a segurança para o momento em que ocorrer a retomada das atividades presenciais nas escolas, nas salas de aula. Mais informações no site do Ministério da Saúde. Estão abertas as inscrições para o Exame Revalido, Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, para quem se formou em universidades estrangeiras e quer atuar aqui no Brasil. O repórter Glauco de Queiroz tem algumas ações. O período de inscrição para o Revalida começa hoje e vai até o dia 2 de outubro. O procedimento deve ser feito no site revalida.inep.gov.br e a prova será aplicada no dia 6 de dezembro com questões de múltipla escolha e também discursivas. Devido à pandemia, foram estabelecidas novas regras para a prova para garantir a segurança dos participantes e aplicadores. O exame prevê temas de ginecologia e obstetrícia, medicina clínica, cirurgia geral, pediatria e medicina de família e comunidade. O resultado desta etapa está previsto para o dia 5 de março do ano que vem. Os aprovados participarão ainda de uma nova fase de caráter prático que terá edital próprio. Glauco de Queiroz para o governo agora. A primeira unidade do Gripen, novo caça da Força Aérea Brasileira, já está no país. A aeronave chegou ao complexo portuário de Itajaí e Navegantes, em Santa Catarina, na manhã deste domingo. O avião veio da Suécia, onde foi fabricado pela empresa Saab. O Gripen F-39 integra o programa de renovação da frota de caças da Força Aérea. A assinatura do contrato entre o Brasil e a sueca Saab começou em 2014. O acordo prevê a produção de 36 aeronaves Gripen, incluindo treinamento e transferência de tecnologia. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, ofereceu apoio aos governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para combater o fogo no Pantanal. A ajuda inclui o pagamento de diárias de bombeiros militares que vão enfrentar os incêndios na região. Neste primeiro momento, o Ministério realiza um levantamento nos dois estados para entender a real necessidade e também está em contato com outros estados para verificar a disponibilidade de mobilização de efetivo. Além de custear as diárias, será possível oferecer apoio logístico às unidades que vão disponibilizar os profissionais para ampliar o combate ao fogo na região. A gente fica por aqui. Você confere estas e outras informações em nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto